Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desta sexta-feira. E nosso tema principal é exclusivo, é inédito e é pra lá de bombástico. Ligações do PCC com um dos filhos do Lula. Contextualizando rapidamente aqui pra vocês entenderem, tá? Ontem, um advogado sócio de uma empresa de ônibus de São Paulo foi preso pela polícia civil local por envolvimento com o PCC, lavagem de dinheiro. E ele tem ligações com um dos filhos do Lula. Eu vou trazer todos os detalhes pra vocês daqui a pouquinho, tá? Antes disso, uma rápida mensagem do nosso patrocinador. E o nome é Natushark de noite, um suplemento natural que alivia suas dores durante o dia e regenera as cartilagens durante a noite, além de fortalecer a sua massa óssea. Empresa com mais de 20 anos de mercado, credibilidade, pessoal, criada e gerida por conservadores. E funciona. Eu sou a prova viva disso, ou seja, investimento na sua saúde e na sua qualidade de vida. Eu tô deixando em tela inteira pra vocês depoimentos de pessoas que compraram, adquiriram seus kits através aqui do canal do Ed Raposo. Basta dar um pause, tirar um print e ler com calma. E a coisa é boa pro bolso também. Dez vezes sem juros. Basta clicar no link disponibilizado no comentário fixado pra abrir uma janelinha do WhatsApp e você tira todas as suas dúvidas com os atendentes da Natushark. Cado dado, vamos à nossa primeira notícia do dia. Irã enforca 29 pessoas em um único dia de Zong de Direitos Humanos. E nesse momento, o HD do esquerdista médio entra em parafuso, dá tilt, dá bug. Porque, na cabecinha confusa dele, quem tá mentindo? O governo do Irã, aliás, a primeiríssima ordem do Lula, ou uma ONG de Direitos Humanos? Nesse caso aqui em específico, eu tendo a acreditar na ONG, porque o governo do Irã nunca fez questão de esconder essas práticas. Pra vocês terem uma ideia, mulher que não usa burca na rua é apedrejada em público. Então isso aí pra eles é café pequeno. É esse tipo de gente aí que o Lula tá associado. E olha só, essas 29 pessoas aí, muito provavelmente, não cometeram nenhum crime. Simplesmente destoaram do regime. Lembrando aqui, outro dia o Alckmin tava lá, na posse do novo presidente do Irã. Na opinião deles, provavelmente, foi eleito democraticamente. Logo no começo do governo do Lula, ele autorizou que navios de guerra iranianos atracassem no Brasil. E rolou festa, festa, em um desses navios com participação de membros do governo. O Lula sentadinho no colo dessa galera. Segunda, falando aqui em ditadores, segunda matéria. Maduro bloqueia o ex, o antigo Twitter, por 10 dias na Venezuela. Mas o Maduro não é o Bolsonaro da Venezuela? Aqui no Brasil, o Bolsonaro defende a liberdade. E quem quer, deseja bloquear rede social é o STF, é o Lula, é a esquerda, regulação pra cá, regulamentação pra lá. A mentira do Randolph Rodrigues e de alguns jornalistas da imprensa tradicional não para de ficar mais ridícula. E falando em Venezuela, Centro Cárter confirma a vitória da oposição por lá. Centro Cárter foi uma das pouquíssimas organizações que atuaram como observadores nas eleições venezuelanas. Chegaram algumas organizações, o TSE ia participar, mas aí de última hora decidiu tirar o corpo fora. Em um dado momento, o Nicolás Maduro falou, chega, fechou espaço aéreo e não entra mais ninguém, mas esse grupo já estava lá. E eles estão afirmando, como observadores, que houve fraude, o Maduro não venceu, a vitória pertence à oposição. Mais uma vez, o Lula sentado no colo de um ditador. Não adianta ele e o Celso Amorim ficarem agora dizendo, ah, não tá claro. Eu gostaria muito que o Nicolás Maduro apresentasse as atas. As atas já foram apresentadas. O mundo inteiro já aceitou que foi uma fraude. Todo mundo já sabe que o Maduro perdeu. Mas o governo brasileiro fica empurrando com a barriga esse pronunciamento. Por quê? Porque estão sentados no colo dos ditadores, do Irã, da Venezuela, o Nicolás Maduro, do Xi Jinping, do Vladimir Putin. E o Lula também morre de medo do Nicolás Maduro, do que ele sabe. Cedo ou tarde, ele não vai ter escolha. E não se surpreendam, não se surpreendam, se o Lula conceder asilo para o Nicolás Maduro aqui no Brasil. Anotem isso, tá? O destino mais provável é a Turquia nesse momento. Mas eu não ficaria surpreso se ele batesse aqui no Brasil. Ontem, pessoal, a gente teve a primeira série de debates nas capitais para as eleições municipais desse ano. Aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes foi atropelado pelo Alexandre Ramagem. O Tarcísio, lá candidato do PSOL, então nem se fala. Ele abre a boca e já perdeu. Não precisa nem de interlocutores. O cara é uma piada pronta. Mas o Eduardo Paes ficou tão nervoso que ele derrubava copo, não sabia o que responder. Acusou o Ramagem de fazer indicação política. Na lata o Ramagem disse, cara, o que você está dizendo aí que eu indiquei politicamente, você pegou para o teu governo depois. Enfim, foi um massacre, realmente. Eu espero que o Carioca acorde para a vida. Acorde para a vida, tá? E tenha o desejo de mudar a cidade. Porque com o Eduardo Paes não dá, gente. Não dá. É o mesmo grupo político há quanto tempo. A gente teve um pequeno intervalo ali do Marcelo Crivella, que não é exatamente de outro grupo político, não é direita. Não. É um cara que é vaselina, tá? Vai para o lado que for melhor para ele. Mas é um pouquinho melhor. É um pouquinho menos pior. Um exemplo aqui para vocês. Durante a administração do Crivella, ele aplicava multas para quem jogasse lixo na rua. Uma das primeiras coisas que o Eduardo Paes fez quando voltou à prefeitura. Parou com isso. O Rio de Janeiro é um lixão a céu aberto. Um lixão. E para se livrar do maior lixo do lixão, a gente precisa que o Alexandre Ramagem vença essa eleição. Eu vou mostrar para vocês aí rapidinho o trecho do debate de Teresina, capital do Piauí. Estavam ali frente a frente o atual prefeito e o candidato do PSOL. E vejam aí rapidinho o que aconteceu. Um minuto para a réplica, candidato. Candidato para o assinal, você tem um minuto. O que é isso? Olha só. Eu não culpo ninguém por ter vontade de dar uma cabeçada num PSOLista, não, tá? Eu mesmo já tive vontade de fazer isso várias vezes. Nunca tive oportunidade. E mesmo que tivesse, não faria. Mas a vontade, meu amigo, é incontrolável, né? Agora, o cara colocar isso em prática, ainda mais em um debate transmitido ao vivo para o eleitorado, o cara é o prefeito da cidade, gente. O cara é o prefeito da cidade. Esse é o nível da política aí do Nordeste. Lamenta informar. Ó, a do Rio não está muito atrás, não, tá? Talvez no mesmo nível. Agora, povo de Teresina. Não estou falando para vocês votarem no PSOL, não. Agora, não é possível que não tenha um outro candidato aí. Porque esse cara é um descontrolado, um descompensado. E o mais engraçado é a reação do cara que toma a cabeçada. E o debate continua. Chega lá o segurança para separar, mas o debate continua. O cara lá vai lá e fala, né? Não, mas o prefeito, isso e aquilo. Gente, acabou o debate. Tem que expulsar o cara. Mas não, eles continuam. O Brasil é muito louco, gente. É muito louco. Agora, vamos lá. Vamos ao nosso tema principal. E vocês vão ver que o negócio é pesado, tá, gente? Não é sensacionalismo, não. É pesado pra caramba. Porque a ligação não é qualquer coisa, não. Tá? Vamos lá. Primeira matéria. Fiquem tranquilos que vocês vão entender perfeitamente a linha do tempo, dos fatos. E a gente vai explicando aqui pra vocês também. Sócio de gigante dos transportes de São Paulo é preso em operação contra o PCC. Vamos ler um trechinho da matéria. O advogado Ahmed Hassan Saleh, pelo nome, vocês já sabem a origem do sujeito, né? Conhecido como Mood, acionista da empresa de ônibus Upebus, foi detido por policiais civis de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A prisão ocorreu durante uma operação contra o primeiro comando da capital PCC, a maior facção criminosa do Brasil. Começamos com o escândalo em si. Um membro do PCC, que é sócio de uma empresa de ônibus. Eles usavam, não só ele, como outros sócios da empresa, todos ligados ali ao PCC, usavam essa impressão, duas empresas de ônibus, na verdade, né? Pra lavar dinheiro do tráfico. E a polícia tava investigando há um bom tempo, né? E, finalmente, essa operação foi deflagrada, tá? Agora, pessoal, vejam essa outra matéria de 2024, tá? Sócios de empresas de ônibus ligadas ao PCC doaram para o PT e o antigo DEM de São Paulo. Exatamente, são exatamente as mesmíssimas empresas, tá? Então, a gente já tem aí o escândalo dos membros do PCC que, por algum motivo, né, a justiça permite que sejam sócios de uma empresa de ônibus, vocês vão ver daqui a pouquinho que isso não é novidade, eles serem do PCC, né? E os caras doaram dinheiro para o PT de São Paulo. Pra quem não sabe, o PT de São Paulo é a base política de quem? De um certo cachaceiro do Brasil. Só, pessoal, que esse esquema aí não é de agora. Vejam aí. Quadrilha usava garagens de empresas de ônibus como depósito de drogas, né, matéria, de julho de 2022. Exatamente as mesmas empresas. Quem é citado na matéria? O Ahmed, esse advogado que foi preso agora. Ou seja, nós temos há pelo menos dois anos o PCC usando essas empresas pra lavar dinheiro do tráfico de drogas. E usando as garagens pra armazenar entorpecentes. E só agora, né, só depois de dois anos, é que o cara foi preso. Aí vocês percebem, pessoal, como a justiça no Brasil é lenta. Os patriotas do 8 de janeiro foram presos no mesmo dia, nunca mais saíram da papuda. Agora, esse cara aqui e outros membros do PCC, sócios de uma empresa de ônibus legal no CNPJ, gente. Há dois anos, todo mundo sabendo da operação dos caras, há dois anos operando. E só agora o cara é preso. E daqui a pouquinho vão arrumar um habeas corpus pro cara. E ele vai ser solto. Ele vai ser só rapidinho, pessoal. Em 2017, esse mesmo cara recebeu um habeas corpus de um tal de Luiz Fux. Não vamos entrar em detalhes, não. Mas ele foi preso. Em 2017, recebeu um habeas corpus do Luiz Fux. Então, vamos lá, recapitulando. Temos uma empresa que tem como sócios membros do PCC, o que já é por si só um absurdo que seja permitido que essas pessoas usem seus CPFs pra serem sócios de um CNPJ, usando essas empresas pra lavagem de dinheiro. E há pelo menos dois anos, a polícia já sabia, a justiça já sabia também, que além de tudo isso, eles usavam as garagens da empresa pra armazenar entorpecentes. É surreal, surreal, que a gente tenha que mostrar, lado a lado, contrapôs essas duas matérias. Uma de julho de 2022 e outra de agosto de 2024. Dois anos. E mostrei pra vocês também que essas empresas doaram dinheiro pra campanha do PT, para o partido PT de São Paulo, base primária eleitoral do atual presidente da república. Agora, a gente vai à ligação entre essas empresas e o filho do Lula. Vamos ler aí a primeira matéria. Abril de 2024. Matéria desse ano. Abril de 2024. E vocês ficaram sabendo disso aí. Contador do filho de Lula é alvo de busca pela Gaeko. Ele ganhou. Ele e a esposa dele ganharam, né? Entre aspas, 640 vezes na loteria. Agora vamos ver aí um trechinho dessa matéria que vai conectar todos os pontos. De acordo com o Gaeko, Martins, outro membro do PCC sócio das empresas, ocultou e dissimulou a natureza, origem, a localização, a disposição e a movimentação de valores provenientes dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa para aquisição, em nome próprio, de 58 cotas do capital social da UPEBUS, avaliadas em R$ 7.168.800,00, entre os anos de 2015 e 2021. Além de relações com o grupo de Martins, Muniz teria relação ainda com os principais líderes do PCC envolvidos com a empresa. Seriam, segundo Gaeko, Silvio Luiz Correia, o Cebola. For agido por ter sido condenado por tráfico de drogas, ele foi solto no plantão judicial pelo desembargador Otávio Henrique de Souza Lima, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Posteriormente aposentado compulsoriamente após soltar outro traficante, o Elton Xavier dos Santos, o Capo Ava. Detalhe, esse desembargador foi aposentado compulsoriamente, recebendo mais de R$ 50 mil por mês. Cebola é relacionado a outro personagem conhecido de Muniz, o advogado Ahmed Hassan Saleh, o Mude. Opa, opa, opa que o negócio fedeu. Agora o negócio fedeu de verdade. Vamos recapitular aqui pra quem tá meio perdido, tá? Muniz é o contador do filho do Lula. Ele e a mulher dele ganharam, entre aspas, 640 vezes na loteria. Muita sorte. Sorte demais, né? O contador do filho do Lula. E ele tem ligações com essas empresas que tem como sócios membros do PCC, entre eles o tal do Arrimel, o advogado que acaba de ser preso nessa operação de agosto de 2024. Então, pessoal, meu Deus do céu, o contador do filho do Lula é o mesmo contador dos traficantes do PCC que lavavam dinheiro se utilizando de empresas de ônibus de São Paulo, tá? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Agora, aquela pergunta. Imaginem se fosse o filho do Bolsonaro. Imaginem se fosse o filho do Jair Bolsonaro. Mas como é o filho do Lula, ninguém faz essas conexões, pessoal. Ninguém. Vocês não vão ver o Globo falando isso. Vocês não vão ver o UOL falando isso. Folha de São Paulo, Estadão, Metrópolis. Ninguém. Ninguém. Ligação praticamente direta com o filho do presidente da república, com o sujeito que foi preso hoje sócio de empresas de ônibus e que é do PCC. Sem contar que essas empresas davam dinheiro pro PT de São Paulo. Olha, é incrível, é incrível no que transformaram o jornalismo brasileiro. Isso que eu fiz aqui foi uma pesquisa de 15 minutos, pessoal. De 15 minutos em um celular. Aí vocês pegam aquelas redações gigantescas, nababescas, com centenas de pessoas, jornalistas aí respeitados pelo STF, imprensa profissional, essa sim merece crédito. E ninguém tem a vontade, a coragem, a capacidade de fazer um negócio desse que, repito, 15 minutos. Aí tem gente que não entende porque as pessoas abandonam a imprensa profissional pra se informarem através de redes sociais, de influenciadores, pessoas que fazem trabalho sério, modéstia à parte, como eu. Então tá aí. Se vocês perderam algum detalhe, é só assistir de novo. Mas eu acho que ficou muito claro, né? Desde julho de 2022, pelo menos, que a justiça tem conhecimento disso. E só agora, só agora prenderam o cara dessa vez, porque ele tinha sido preso antes, mas o Pirucão foi lá e mandou, liberou lá o habeas corpus pro cara sair da cadeia. Não tive como pesquisar sobre isso, porque tá tudo em sigilo de justiça. Mas é isso. Mas tá, a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Um forte abraço e a gente se vê por aí.